Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a um vídeo do professor Samuel Cunha aqui no canal do Terra Negra. Na verdade, meus queridos amigos do Terra Negra fizeram esse convite muito honroso, eu aceitei, pra falar pra vocês, seguidores do Terra Negra, um pouco sobre como vocês podem usar de algumas estratégias pra ir melhor nas questões de biologia no Enem. Então, primeiramente, eu vou começar falando o que é o mais importante. Professor, se eu tiver que revisar, agora vai dar aquela última revisada, o que eu tenho que revisar dentro da biologia? Em verdade, vos digo, o que mais cai no Enem, na biologia, é ecologia. Pra você ter uma ideia, ano passado, em 2017, seis questões foram de ecologia, quase metade da prova. O Enem adora ecologia e com toda razão, é um assunto muito importante. É claro que, embora seja mais comum a ecologia, esse ano eu aposto muito em questões relacionadas à vacinação, há doenças que estavam erradicadas aqui no Brasil e começam a voltar agora, como é o caso da poliomielite. Se você tem mais ou menos a minha idade, a gente não se preocupava. Foi erradicado, década de 90, pessoal, foi erradicada no Brasil pela campanha da Gotinha. Hoje, ela volta no Brasil por causa daquele movimento de fake news, anti-vacina, que fazem 20 anos esse ano, que o cara lá publicou uma pesquisa falsa, analisando que vacina causa autismo e tudo mais. Aí começou esse movimento, aí a gente sabe, onde tem fake news, as pessoas adoram empurrar mentira pra frente. Então tem que estar muito atento, claro, às atualidades. Mas a dica é ecologia e aí essa parte de vacinação pra você dar aquela revisada. Agora, vamos falar um pouco das questões em si de biologia no Enem. Perceba que o Enem não é uma prova que cobra o específico do específico. Por exemplo, tu tá estudando física, tu vai ter que decorar todas aquelas formas. Claro, eu já tô me metendo em física, enfim, mas em biologia. Tu não vai ter que decorar, vamos pegar como exemplo um assunto bastante temido aí pra vocês, estudantes, que é a respiração celular. Ah, professor, eu tenho que saber tudo de glicose, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, ah, que piruvato, todas essas porcaria, ATP, NADPH, NADPH, sabe? Ah, tu me enlouquece. Mas veja, o Enem não vai cobrar o específico do específico. Ele simplesmente, a questão do Enem, ele vem com o enunciado, antes de ler o enunciado é óbvio. Você lê a pergunta, depois você vai pro enunciado. Muitas vezes a pergunta não tem nada a ver com o enunciado, e aí tu perdeu o tempo. Mas lê a pergunta, relaciona, lê o enunciado, tenta raciocinar, porque ele vai associar, por exemplo, a respiração celular. Ele não vai te perguntar assim, ah, qual é a terceira que é a reação que ocorre no ciclo de Krebs? Dá uma banana pra eles e não responde. Aqui, minha gatinha aqui, gente. Essa é a Nara. Dá licença em Senara aqui? Eu tô gravando aqui. Enfim, o que tu tens que entender é que, quando você for fazer a questão do Enem, você tem que relacionar o conteúdo em si com o dia a dia, com a saúde. Vamos lá, respiração celular. Pensa, mas como é que então respiração celular é só chata, só decoreba? Não. O que ele vai te perguntar, por exemplo, se cai uma questão desse assunto é, relacione respiração, qual é a relação entre respiração celular com a respiração pulmonar? Olha que interessante. Tu sabia que quando tu tá caminhando, tu tá respirando, na verdade, tu tá liberando o CO2. CO2. A pergunta que o Enem, muito inteligente, podia te fazer é, de onde é que vem esse CO2? Tu ia pensar, poxa, nunca pensei nisso. Aí tá, vem do oxigênio. Não, estaria errado. Esse CO2, que a gente elimina, ele vem do alimento. Vamos pensar agora, o Enem, ele vai, se cai, ele relaciona. Pega sistema digestório. Assunto muito interessante também pra tu dar aquela revisada. Sistema digestório, tu comer um pãozinho, come o pão, você digere o pão. Claro que você vai fazer diversas quebras ali, tem os nutrientes, mas vamos pegar o nutriente glicose, que vem do amido, né, um açúcar. Essa glicose cai na tua corrente sanguínea, entra na tua célula e ela é quebrada no citoplasma. Isso é chamado de glicolize. Cada uma delas se torna piruvato agora. Entra na célula, o piruvato passa o ciclo de crepe, vai na cadeia. E aí tu começa a extrair energia dessa molécula, que veio lá do pãozinho. Virou glicose e seguiu nas reações. Quando a gente extrai energia dessas moléculas, você começa a liberar o carbono delas. Você extrai energia que está entre as ligações de carbono. E quando você extrai essa energia, os carbonos ficam soltos. Esse carbono que fica solto, ele é eliminado, ele é eliminado em forma de CO2. Então olha que interessante, quando você põe pra fora o CO2, esse carbono veio da molécula orgânica proveniente do teu metabolismo energético. Dá pra chegar e falar assim, estou eliminando, estou emagrecendo. De fato, quanto mais tu corre, mais tu faz a respiração celular e mais CO2 tu libera. Por quê? Tu estás precisando de energia e claro, tu estás emagrecendo. Isso é uma relação interessante. Como tá, tu vai pegar a ecologia, ele não vai te perguntar o específico do específico. Ele vai fazer uma relação, por exemplo, ele adora cobrar, o Enem cobra cadeia alimentar. Aí tem que saber o que é um produtor, aí ele vai te jogar uma tirinha lá falando assim, ah, vem cá, tem uma questão famosíssima. Supondo que o urubu coma não sei o que, ou que o leão coma não sei o que, ele vai ser qual nível trófico ele vai estar naquela cadeia alimentar. Aí tu tem que relacionar, tem que se lembrar, pô, o que é o nível trófico. Ah, se ele comer um produtor, ele tem que estar no segundo nível trófico, ele é consumidor primário. Vale a pena vocês darem uma revisada nisso. É claro, no meu canal Biologia com Samuel Cunha, eu tenho aula sobre isso, dá pra dar aquela revisada. Então, resumindo tudo, a biologia você tem que conseguir relacionar os conteúdos. Não decorar o específico do específico. Existem vestibulares que te exigem decorar o específico do específico, mas o Enem não. Porque a biologia, gente, ela é como se fosse uma rede de interações. O conteúdo, por mais distante que eles estejam, eles têm alguma ligação. E você, estudante, tem que conseguir fazer essa relação. Aí você vai começar a achar a prova do Enem uma barbada, ok? Gente, então essa simples dica aqui pra vocês, espero que tenha contribuído, né? É simples, mas ela é valiosa nesse momento. Você dá aquela revisada, você relacionar, ler a primeira pergunta, sabe? Tenta não focar somente na questão X, e sim, sabe? Fazer toda a relação com os conteúdos adjacentes àquele ali. Ok? Não posso deixar de convidá-los pra irem no meu canal Biologia com Samuel Cunha, se inscrever, dar o like feupudo nos vídeos, ativar o sininho e tudo mais. E se vocês quiserem estudar biologia aprofundadamente, com apostila, resumo, simulado, tudo, tudo que tem direito, eu tenho o site www.biolandia.com.br. Conteúdo completo de biologia, preparação pra vestibulares e pra Enem. E assim, agradeço o espaço aí ao pessoal do Terra Negra. Um grande abraço pra todos, uma boa prova do Enem, vai lá e detona. Tchau, tchau.